Olha aí, minha gente, bom dia pra vocês. Olha aí, gente, banana verde. Que a minha mãe ganhou do dono da casa. Já vou fazer um pedaço aqui, ó. Até que eu tá pronta. Aqui não. Aqui, acho que é... É de chá, agora não sei o nome. Minha mãe pegou ali. Aí, ó. Opa. Dois pés pequenininhos. Tá repanando aqui, né, gente. Verdinho, verdinho. Elas tão feitas. Serve pra cozinhar. É pra colocar no... O feijão pra cozinhar. Bom dia pra vocês. Boa tarde também. Vocês estão bem, meu povo? Espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E aí, o dente. O dente tem. Eu vim só mostrar aqui esses dois itens, que é a banana verde e a flor de chá. A banana minha mãe que ganhou. E agora a folha está pronta de chá, ela pegou ali, que nós pegamos ali. Aí tem muita banana. Tem muita, muita, muita banana. Era só isso, gente. Eu vim só mostrar pra vocês essas duas coisas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente. Que possamos ter força, saúde, alegria, paz, ânimo. Que Deus nos abençoe sempre. Amém. E me sigam nas redes sociais que eu estarei deixando aí na descrição. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Qualquer coisa. Se tiver outra coisa, eu filmo pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau, tchau. E tem milho verde também. Esqueci até de filmar. Olha o milho verde. Tá aqui mais outro. Tem até formiga. Tá aí, minha gente, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Muito bom, gente. Cozido. Nós já comeu, já com os milho cozidos. Era só isso, gente. Só mostrando aqui esses três itens. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo.